E com a evolução dos sistemas de iluminação pública em todo o país, a Câmara Municipal de Goiânia realizou uma audiência para discutir o que pode ser alterado no sistema aqui da capital. A tentativa é de encontrar um meio para melhorar a iluminação da capital, hoje muito precária. Bairros escuros, lâmpadas quebradas e demora na reposição. São reclamações constantes em várias regiões de Goiânia e o assunto foi parar na Câmara Municipal. Representantes da Comurg, CEMOB, CELG, empresários e vereadores discutiram uma solução para os novos caminhos da iluminação da capital. A Câmara escaliza, às vezes critica, mas é preciso também oferecer alternativas porque a iluminação pública de Goiânia, como de todas as cidades, estão com problema. Agora nós aqui na cidade queremos ouvir as entidades envolvidas, as empresas que têm modalidades novas em termos de iluminação pública, em termos de economia e qualidade na prestação de serviços. O chefe do departamento de iluminação da CEMOB revelou a dificuldade para garantir a iluminação em toda a cidade. O que está faltando mesmo é material. Locais onde tem lâmpada de 70 nas ruas, algumas avenidas secundárias estão sendo atendidas. Nós estamos cuidando da parte que é em torno de 55% da iluminação, que é a lâmpada de 70 watts. Essa está sendo cuidada normalmente. Atualmente são utilizadas no sistema de iluminação pública da capital as lâmpadas de vapor de sódio. A ideia defendida pelos vereadores é trocá-las pelas de LED, que são consideradas mais econômicas e duram até 11 anos. Já as de vapor de sódio, apenas 3 anos. Os vereadores voltaram a criticar a intenção da prefeitura, que pretendia manter um contrato com uma empresa paulista, no valor de 3 milhões de reais, para a manutenção do sistema de iluminação de Goiânia. A gente quer, na verdade, que não aconteça irregularidade, mas a gente quer também que as coisas aconteçam efetivamente. Não pode Goiânia continuar às escuras, literalmente, como nós temos encontrado a cidade hoje.